Quina de São João no canal, como é que é professor? É isso mesmo, chegou o que vocês esperavam, mais uma dica de quina de São João no canal. Então não pula esse vídeo, vem comigo. Saca só aqui, preste bastante atenção. Como já falei pra vocês, mais uma dica da quina de São João no canal. Trouxe pra vocês 7 combinações que mais saem juntas na quina. É isso mesmo, são 7 combinações que mais saem juntas na quina. Lembrando que o prêmio da quina de São João está saindo aproximadamente 200 milhões. Eu falei 200 milhões? E aí, o que tu faria com 200 milhões? Deixe nos comentários. Lembrando que a quina contém 80 dezenas, são 80 números. E o jogo mais barato com 5 dezenas custa R$2,50. Jogando aleatoriamente com 5 dezenas, saca só aqui, preste bastante atenção. Jogando aleatoriamente na quina com 5 dezenas, a chance pra tu acertar as 5 dezenas é de uma a cada aproximadamente 24 milhões. É isso mesmo, jogando aleatoriamente, a chance pra tu acertar as 5 dezenas é de uma a cada 24 milhões. E para acertar a quadra, jogando com 5 dezenas, a chance é de aproximadamente 64 mil. Para acertar o terno, a chance é de 866. Já para acertar o duque, que são 2 dezenas, a chance é de 36. Mas tu pode aumentar a sua chance, jogando com 6 dezenas. Ok? Vai aumentar muito aí a sua chance. Lembrando que, algo de extrema importância, o jogo da quina de São João não acumula. Como assim, professor? É isso mesmo. O prêmio não acumula. Se não sair resultado na quina, que são com 5 dezenas, o jogo, o prêmio será distribuído entre os ganhadores da quadra. Com 4 dezenas. Se não sair ganhadores na quadra, o prêmio será distribuído entre os ganhadores do terno. Não saiu no terno, os prêmios serão distribuídos entre os ganhadores do duque. Isso é muito importante, não é verdade? Eu sei que vocês estão ansiosos para que eu saia da frente da tela, para vocês fazerem o print, mas segura só mais um pouquinho. Preciso passar para vocês algo de extrema importância. Se tu ainda não me segue, já te convido a me seguir. Se não me seguir, vai ficar de fora. Vai perder o prêmio da quina de São João. Sabe por quê? Estarei postando no meu canal, até o dia 23 de junho de 2023, jogos prontos. Desdobramentos prontos. Estarei postando diversos vídeos prontos. E o melhor, também te ensinando como montar os seus jogos para vocês que gostam de montar jogos. E isso você só aprende aqui no canal do professor Sebastián Júnior, não é verdade? Só aprende aqui comigo. Mais uma vez, estarei postando jogos prontos, até o dia 23 de junho de 2023. Lembrando que todos os jogos que eu posto no meu canal, sendo eles Lotofaz, Omega Senna ou Quina, servem para qualquer concurso. Eu disse servem para qualquer concurso. Isso é muito top, não é verdade? Já me segue, me segue. Se não me seguir, vai ficar de fora do prêmio da quina de São João. Compartilhe esse vídeo com geral, compartilhe com todos os seus amigos. Outra coisa, estarei postando desdobramentos com 6 dezenas, onde vai aumentar aí muito mais a sua chance, beleza? Vem comigo, sem mais delongas. Estão aqui as 7 dezenas, as 7 combinações com 4 dezenas que mais saem na quina, beleza? São mais delongas, 24, 31, 39, 72, 15, 24, 65, 66, 2, 23, 37, 58, 2, 3, 27, 65, 10, 22, 55, 79, 12, 14, 66, 68. Só fazer o print, anotar e programar os seus jogos, beleza? Mais uma vez, para vocês que não conseguem montar os seus jogos e querem aumentar as suas chances de chegar ao tão sonhado prêmio na quina, quadra, no terno ou duque, já me segue. Mais uma vez, se não me seguir, vai ficar de fora, vai perder os jogos prontos. Estarei postando no meu canal os jogos prontos, desdobramentos da quina, da quina de São João. E o melhor, vai servir para qualquer dia, vai servir para qualquer concurso. Já compartilhe esse vídeo com geral, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Mais uma vez, e o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Vem comigo, tamo junto. Vamos ganhar na quina, hein? É nóis, tamo junto. Vem comigo.